Olha que o galo cantou Mas sei que os cachinhos olham, falam Eu sou seu homem, você é minha mulher Mas quem não chora no mar, mas nossa nenê está chorando querendo mamar De vez que cê sabe muito bem que eu posso, mas tenho que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado nem pensar em faltar Pois sou novo xerente, não é lá muito meu amigo Depois como é que eu posso comprar estando a perigo Nuvas, sandálias pra você sambar, bebete, ô bebete Bebete, vambora, hoje já está na hora 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 Já que sou brasileiro, o som do bandeiro é certeiro, tem direção Já que sou e nesse ringue, que o som do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, rei da embolada na língua da perdoção A língua do rango tem, rito do bando leigo, o charme dessa nação Quem foi? Fez o samba embolar Quem foi? O povo cantar Quem foi? Fez a ema gemer na boa Quem foi? Fez do coco um fogar Quem foi? Fechou amor no lugar Quem foi? Fez do sapo cantor de lagoa Não diz aí tio, diga tião Oi, foi, comprasse, comprei, pagasse, paguei Então diz quanto foi? Foi 500 reais Diga tião Oi, foi, comprasse, comprei, pagasse, paguei Então diz quanto foi, foi quinhentos reais Eu não lembro nada comigo e eu não lembro nada Na barrigo do barrigo do verão eu não lembro nada Piro no barco e repos e eu não me afo e eu não me afo Eu não me afo e eu não me afo e eu não me afo Eu assisti o samba pegando tamborim Quando lhe pegar no pandão do sapumba Quando lhe entender que samba não é pumba Aí eu vou misturar Miami com cubacabana Xiglês misturo com banal e o meu samba E o meu samba vai ficar assim A imagem é meu, a imagem é meu, a imagem é meu A imagem é meu, a imagem é meu, a imagem é meu Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não sei! Ei, cara! Música 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 Música